E aí pessoal, filha bem vindo ao BBP021 Estou aqui para fazer mais um vlog para vocês rodada 7 do canal com série C rinda de visão do Rio de Janeiro Antes de mais nada, só lembrando que esse vlog também é patrocinado para o André Eu vou deixar a sua noite para receber esse vídeo Bora para o vídeo, bora para o vídeo, bora para o vídeo Pessoal, antes do vlog, gira da rodada, como vocês já sabem Começando pela Série A no Berneirão O Flamengo perdeu de virtude de 1 a 0 Um jogo que foi muito reclamado da parte do Flamengo Lista O Fluminense, pela circunstância do jogo Se deu até bem Porque teve jogador expulso Teve pênalti contra O Flamengo Lista Teve um gol De lei do Ei A seu favor Com isso, 1 a 1 Contra o Corinthians Ficou de bom tamanho Na Série B Na Série B O Vai Derrotou o Bruce Por 2 a 1 Na Série D Do Berneirão Boa Vista Que é líder da sua chave Vence O Bangu Que é o Carioca Com mais dificuldade na Série D O Madureira Empata novamente 0 a 0 com 19 Chegando na nossa Série C Podemos Falar os seguintes resultados O Paduano Folgou na rodada Não jogou O Rezende Não se abençoe Não se abençoe Deu W.O. para o Carac O Barcelona Recebeu 3 pontos De W.O. do Cantusca Assim como União Central Recebeu do Brasileirinho E teve um 4 W.O. nessa rodada O Neon Souza Recebeu da W.O. do Budius Porque A enfermeira Da SAMU Do Budius Não tinha o documento necessário Para ele Ser sua função No estádio Por isso O jogo Não pôde ser Não ia dar tempo Não ia dar tempo De trocar a enfermeira E Foi da W.O. a favor do Neon Souza Jogos que estiveram embora rolando Foi Belfor Rosto 4 a 0 No Pro Fute Independiente Mas A CAE 3 a 0 Toda cruz Império Serrano 2 Bela Vista 0 E O jogo Do nosso vlog Do V5 A 0 No Atlético Carioca Com isso Vocês vão ver o vlog ai Vão ver Alguns lanches Alguns lanches Gols E vai ver também Entrevista no final Do jogo Com Robinho E com Diego Jogadores da Juventus Então Estivemos De entrevista Com o jogador Eduaclé Devido A situação Que ele saiu De campo Eu conversei Com um goleiro Darvan Que sofreu Uma lesão Ele falou Que tentou voltar Por causa Do RV Ele Não conseguiu Ficar em campo Por isso Pediu a sua Substituição E sentiu Puxar O múrico Pro interior Da coisa E Não sabe A gravidade Da sua lesão Então Correm ai Pessoal Connosco Que Mais tarde Vai ter Live Entrevista Novamente Lá No BBP 021 Do Instagram Com Jonathan Shula O Centravante Que tem feito Sucesso No Maricar Futebol Clube Na Série A2 No Caracol Um Abraço Vamos de vlog E fiquem todos com Deus Não me sinto Só Por sua graça Achou em mim Morada Você não está sozinho Você não está sozinho Tudo Tudo mudou Tudo mudou 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 Agora Eu posso dizer Tudo que sinto Abra Abra mesmo Sem Eu merecer Sou Filho Abra Agora Eu posso dizer Tudo que sinto Abra mesmo Sem Eu merecer Sou Filho Abra Agora Eu posso Dizer Tudo que sinto Abra mesmo Sem Eu merecer Sou Filho Abra Agora Eu posso Dizer Tudo que sinto Abra mesmo Sem Eu merecer Sou Filho Eu Juro É Suave E O Teu Fado É Leve É Leve Descanso Encontro em Ti Pois O Teu Fado É Leve É Leve Teu Junto É Suave E O Teu Fado É Leve É Leve Descanso Encontro Em Ti Pois O Teu Fado É Leve É Leve Fado Abra Agora Eu posso Dizer Tudo que sinto Abra mesmo Sem Eu merecer Sou Filho Abra Agora Eu posso Dizer Tudo que sinto Abra mesmo Sem Eu merecer Sou Filho Abra Agora Eu posso Dizer Tudo que sinto Abra mesmo Sem Eu merecer Sou Filho Abra Agora Eu posso Dizer Tudo que sinto Abra mesmo Sem Eu merecer Sou filho Ed Sou Filho Sou Filho Sou Filho Sou Filho Filho Ellas Você é filho e eu Foi contado Sorridos Deus vai perder Ele vai perder Ele vai perder Ele vai perder Ele vai perder Pois o ar é leve É leve Você foi contado Hoje o ar é suado E o teu frato é leve É leve Descanso em frente Pois o teu frato é leve É leve É leve Nada agora eu posso dizer Tudo que sinto Nada mesmo sem eu merecer Tudo que sinto Tudo que sinto É leve 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 Estava tanto tempo no campo Cuidando das ovelhas de meu pai Ninguém me vê Ninguém me vê aqui sonhando Ninguém me vê Ninguém me vê Ninguém se importa Eu estou aqui sem nada reclamar Oh meu Deus Oh meu Deus Me ouve agora Pois o meu sonho é Sentar em uma mesa Com meus irmãos Estar em tua casa Me ouve agora Me ouve agora Me ouve agora Meu coração Preparar sua mesa Preparar sua mesa Runge minha cabeça E o teu cálice E o teu cálice Transborda sobre mim Transborda sobre mim Transborda sobre mim Transborda sobre mim Ninguém me vê Ninguém se importa E eu estou aqui sem nada reclamar Oh meu Deus Oh meu Deus Me ouve agora Pois o meu sonho é Sentar em uma mesa Com meus irmãos Estar em tua casa Me ouve agora Me ouve agora Me ouve agora Me ouve agora Aquilo que eu preciso Só tu podes realizar Davi Meu nome é Samuel Eu vim de hoje Rei de Israel Deus ouviu minha oração Preparar sua mesa Preparar sua mesa Runge minha cabeça E o teu cálice Transborda sobre mim Transborda sobre mim Transborda sobre mim Transborda sobre mim Como você pediu Assim diz o Senhor O Senhor Vai acontecer Vai acontecer O óleo vai descer Sua hora já chegou E Deus manda eu te dizer Não me esqueci De você E Deus manda eu te dizer Não me esqueci De você Não me esqueci É você Vai acontecer Eu te esqueci Você vai receber do Juventus, uma das defendas mais sólidas dessa Série C do Campeonato, e eu queria saber de você, após essa vitória, que está um pouco elástico, de 5 a 0, se a defenda tem sido a força da Juventus nesse campeonato para estabelecer a melhor gratificação. Primeiramente, eu queria agradecer a você, boa tarde a todos, a melhor defesa é o ataque, então se a gente está compacto, se a gente faz gol, a gente não toma, a gente trabalha para isso, e o trabalho vem sendo bem feito durante a semana, durante os treinamentos, e a gente vem reproduzindo eles aqui dentro do campo, e graças a Deus, mais uma vez saímos sem gols. Valeu, um abraço. Pessoal, eu estou aqui com o Rabinho, um dos atores dos 5 gols da Juventus. Rabinho, o Diego falou que a defesa de vocês tem tido o melhor ataque por desenvolvimento de vocês no campeonato. vocês estão brigando para estar no G4 ali. A defesa estando sólida, fica mais fácil para vocês fazendo os gols lá na frente? Sim, com certeza, a gente trabalha muito para isso, entendeu? Os gols não estão acontecendo por causa do trabalho do professor Marcelo Mello, no Capilé. A gente trabalha toda semana em uma defesa firme para poder tentar sair sem gol daqui, né? E graças a Deus estamos finalizando bem lá na frente, e graças a Deus mais uma vitória e agora continuar trabalhando para conquistar o acerto. Uma vitória que pode trazer o retorno da Juventus ao G4, que daria a classificação, né? no momento, para o campeonato. Esse é o foco de vocês? Tentar se manter ali para buscar essa primeira exercitação? Com certeza, a gente trabalha muito para buscar ali em cima, porque está sempre no topo ali, porque a tendência aqui é subir para a B2 aí, e estamos fazendo uma boa campanha aí, e se Deus quiser, vamos conseguir o acesso. Valeu, Rabinho. Valeu. Valeu.